Olá, sejam todos bem-vindos à aula de número 5 do curso de Física Moderna 2 do primeiro semestre do ano de 2021. O tema da aula de hoje é átomos multieletrônicos. Então, na última aula nós vimos o conceito de combinação de funções de onda em sistemas de mais de um elétron e hoje nós vamos ver qual é o impacto desse conceito na hora de estudar átomos onde existem mais de um elétron, ou seja, os átomos do hélio para cima. Então, nessa aula nós vamos ver a função de onda de spin, vamos ver o conceito de funções de onda totais, vamos dar uma olhadinha no exemplo do átomo de hélio, de por que a gente precisa de um método específico para resolver os átomos multieletrônicos, vamos descrever esse método numérico, que é o chamado método de Hart-Refock, e em seguida vamos tentar explicar as propriedades da tabela periódica em vista de uma discussão qualitativa a respeito da distribuição dos elétrons no átomo multieletrônico. Uma das coisas que a gente precisa discutir na hora de estudar os átomos multieletrônicos está relacionado com o conceito de combinação de funções de onda em sistemas com mais de um elétron. Nós vimos o conceito do princípio da exclusão, que na sua forma fraca diz que sistemas de mais de um elétron têm a sua função de onda total antissimétrica, na sua forma forte diz que sistemas de partículas de spin semi-inteiro têm a sua função de onda total do tipo antissimétrica. O que nós temos que tentar entender aqui é como o conceito de spin entra nessa história, porque a função de onda é uma representação dos estados quânticos. A gente resolveu a equação de Schrodinger, obteve diversas funções de onda espaciais, mas elas não representam o estado de spin. Então a gente precisa meio que tentar definir uma forma de incluir essa informação de spin na função de onda total. Então a função de onda total dos elétrons numa eletrosfera do átomo vão ser sempre combinações de funções de onda totais antissimétricas, mas a função de onda total vai ser em si uma combinação de uma função de onda espacial com uma função de onda de spin. E o que muda em relação ao átomo multieletrônico quando comparado com o átomo de hidrogênio? Muda o número atômico não, porque a gente resolveu o átomo de hidrogênio para um número atômico z arbitrário, mas a suposição que a gente fez é que esse átomo tinha somente um elétron. A gente chama essa aproximação de átomo hidrogenoide. Mas agora a gente quer colocar mais de um elétron nesse átomo para entender as características dos átomos como a gente conhece na tabela periódica. Então isso passa pelo entendimento do que é uma função de onda total e de como se dá essa combinação de função de onda espacial com função de onda de spin. E isso é um conceito fundamental para o entendimento do átomo multieletrônico. Outro conceito importante é a interação elétron-elétron. De uma vez que você coloque mais de um elétron no potencial colombiano, não só os elétrons vão interagir com o potencial do núcleo, mas eles também vão interagir entre si. E isso constitui uma complicação analítica, porque o potencial de interação é um potencial que depende das coordenadas do elétron 1 e do elétron 2, se você tiver um sistema com dois elétrons. Se você tiver mais de dois elétrons, a situação complica ainda mais, porque esse potencial de interação vai ser uma soma de potenciais sempre combinando coordenadas de elétrons 2 a 2. E isso é uma complicação analítica, porque um potencial desse tipo inviabiliza a separação das variáveis da equação de Schrodinger. Então esse é um ponto importante de a gente entender qual é a limitação analítica, que é a limitação de solução da equação diferencial. E quando a gente inclui o potencial de interação elétron-elétron, a equação de Schrodinger não pode ser separável, então seria uma equação acoplada e teria que se resolver essa equação nas seis coordenadas, no caso de dois elétrons, de forma a sem separar as coordenadas, o que seria extremamente difícil e com mais elétrons seria impossível. Então é necessário a gente desenvolver um método especial para isso, um método de aproximação numérica. Isso é importante e é uma aplicação interessante da física computacional. Então, voltando ao caso do conceito da função de onda total, a gente vai ter que incluir a informação do spin na função de onda. Para isso, a gente vai usar um formalismo matricial. A gente vai adotar esse conceito por duas razões. Primeiro porque é mais fácil a gente adotar uma convenção para esse sistema de spin, que é um sistema dual, de dois estados. E também porque é uma introdução ao formalismo de Heisenberg para a mecânica quântica. Enquanto no formalismo de Schrodinger a gente sempre resolve a questão de Schrodinger e obtém funções analíticas para as funções de onda, no formalismo de Heisenberg o que a gente faz é tratar as funções de onda como autoestados e a gente nunca trata delas da forma analítica, mas sim das suas propriedades em termos de um espaço vetorial. Isso significa que a gente literalmente trata os estados como matrizes. E aqui vai servir como um exemplo. Então, a gente tem a função de onda de spin para um sistema com duas partículas dado nessa forma. Ou ela se combina de uma forma antissimétrica ou se combina de uma forma simétrica. Então, nesse formalismo matricial a gente representaria dessa forma aqui uma combinação de dois elétrons, um apontando para cima e outro apontando para baixo. Mas existe o estado complementar do primeiro elétron apontando para baixo e o segundo apontando para cima. Na combinação antissimétrica da função de onda de spin a gente tem que inserir esse sinal de menos aqui. E aí tem essa constante de normalização que daria a raiz quadrada da probabilidade de cada um desses estados aqui. Para o caso de função de onda de spin com uma associação simétrica, aí nós temos três estados possíveis. Um deles é em que a primeira partícula e a segunda partícula apontam com o spin para cima. Outro estado é que a partícula, a primeira e a segunda, apontam o spin para baixo. E outro é uma combinação em que a primeira aponta para cima, a segunda para baixo, e a segunda configuração em que a primeira partícula aponta para baixo e a primeira para cima. Só que agora a gente adota esse sinal positivo aqui. Pelo fato de existirem três possibilidades na associação de função de onda de spin do tipo simétrica, a gente chama isso aqui de estado de triplete. E no caso de associação de função de onda de spin do tipo antissimétrica, tem só uma possibilidade que a gente chama isso aqui de estado de singlet. E por que eu estou falando isso de associação de função de onda de spin simétrica e antissimétrica? Porque, na verdade, a gente tem que fazer uma composição da função de onda de spin com a função de onda espacial. E aí, a função de onda total tem que ser antissimétrica para o elétron. Isso significa que se a gente pega uma função de onda de spin antissimétrica, obrigatoriamente a gente tem que combinar ela com uma função espacial simétrica. Por outro lado, se a gente usa uma função de onda de spin do tipo simétrica, a gente é obrigado a pegar a função de onda espacial do tipo antissimétrica. E se vocês se lembrarem, quando a gente discutiu na aula passada o que acontece com as funções de onda do tipo simétrica e antissimétrica, se você aproxima muito partículas cuja associação de função de onda do tipo simétrica, aí você tem a maior probabilidade de ocorrência de medidas naquela região. Já quando você usa a função antissimétrica, se você aproxima as partículas, a probabilidade tende a se anular. Então, se a gente usa essa combinação de função simétrica espacial, porque justamente a gente foi imposto usando a função de spin antissimétrica, isso significa que nesse estado de singlete os elétrons tendem a se agrupar, eles tendem a ficar mais juntinhos. E quando você faz a associação de uma função de onda de spin simétrica com uma função espacial antissimétrica, significa que nesse estado de triplete os elétrons tendem a se afastar. Isso é importante, porque no estado de singlete deve haver uma maior interação do tipo elétron-elétron, enquanto que no estado de triplete deve ter uma menor interação do tipo elétron-elétron. E como a gente vai ver, isso tem impacto na energia total do sistema. Por isso, aqui a gente vai ver agora o exemplo do átomo de hélio. Então, se a gente simplesmente pegar a solução do átomo de hidrogênio e aplicar os dois elétrons que existem no átomo de hélio, a gente pode calcular a energia total dos elétrons, como sendo a energia do primeiro elétron mais a energia do segundo elétron. Aqui, nós temos alguns línguas de energia representando quais são os efeitos importantes nessa avaliação do átomo de hélio. Então, supondo que você pega a solução do átomo de hidrogênio e coloca os dois elétrons do átomo de hélio no estado N igual a 1 e N igual a 1. Os dois elétrons estão no estado N igual a 1. Então, você calcula a energia de ligação de cada um desses elétrons e soma. Tem que lembrar que, no caso, a gente tem que usar o número atômico Z igual a 2, né? Então, seria para cada elétron menos 4 vezes 13,6. 13,6 é a energia do estado fundamental do hidrogênio com um elétron só. Então, somando as duas energias, você estaria nesse estado aqui, próximo dos menos 110 elétron-volts, né? Mas, se por acaso você colocar um elétron no estado N igual a 1 e outro elétron no estado N igual a 2, aí você vem para essa configuração de energia, onde você soma a energia dos dois elétrons e estaria aqui perto dos menos 68, alguma coisa assim. No entanto, quando você leva em consideração a interação elétron-elétron, o que que acontece? Significa que um desses elétrons vai enxergar um núcleo, mas também vai enxergar o potencial do outro elétron. Vai enxergar uma nuvem de probabilidades, onde ele pode encontrar o outro elétron e, de alguma forma, esse outro elétron vai atenuar a atração do núcleo que o primeiro elétron está sentindo. Então, um elétron interfere no potencial que o outro sente, de forma a atenuar a atração que o núcleo vai fazer sobre cada um desses elétrons. Então, se você leva em consideração essa interação elétron-elétron e você tem os dois elétrons no estado N igual a 1, então você não tem mais menos 110 elétron-volts de energia de ligação mas você vai ter algo em torno de menos 79 elétron-volts. Isso porque por esse efeito de blindagem do potencial do núcleo os elétrons ficam mais fracamente ligados ao núcleo. Então, ao contrário do que a gente imaginaria no caso de você aumentar a carga do núcleo aumenta a força de atração dos elétrons quando você coloca dois elétrons um atenua o campo que o outro vai sentir e na verdade eles acabam tendo somados uma energia de ligação menor. Agora, se você pegar um desses elétrons e colocar ele no estado N igual a 2 como análogo a essa configuração aqui aí você iria para uma energia de ligação da ordem de menos 58 aqui então estaria um elétron no N igual a 1 outro elétron no N igual a 2 no entanto aqui você tem uma bifurcação existem dois estados aqui justamente porque você pode ter um dos elétrons no estado L igual a 0 ou no estado L igual a 1 e no que isso interfere justamente pelo fato de você ter diferenças de momento angular você vai ter nuvens de probabilidade diferentes vocês devem se lembrar que esse número aqui influencia no harmônico esférico e por isso ele influencia na distribuição eletrônica enquanto no número quântico L igual a 0 você tem uma distribuição esfericamente simétrica no L igual a 1 você tem uma espécie de uma formação de um alterezinho então a distribuição eletrônica dada pelo harmônico esférico pela alteração do número de momento angular orbital vai ter um impacto na energia total do sistema então para algumas regiões vai haver uma atenuação maior do campo elétrico do núcleo do que em outras justamente por essa variação de probabilidade na coordenada angular além disso quando a gente inclui nesse modelo daqui do sistema do átomo de hidrogênio para dois elétrons não interagentes para elétrons interagentes a gente vê essa redução do módulo da energia total da energia de ligação e também vê essa bifurcação devido à distribuição angular da probabilidade agora quando a gente leva em consideração também que existem as forças de troca ou melhor dizer existe o princípio da exclusão o que acontece é que vai haver uma diferenciação dos estados onde você faz associação de função de onda de spin do tipo do estado de triplete e do estado de singlet isso porque no estado de singlet você vai ter elétrons mais próximos portanto maior probabilidade de interação entre eles então o potencial de interação deve ter uma dependência do tipo de função de onda espacial que você usa e isso é complementar a função de onda de spin então nessa situação onde a gente parte de dois elétrons interagentes para dois elétrons interagentes mais a inclusão das forças de troca a gente observa também um desdobramento das energias dos estados então o que acontece é que na hora de você calcular o potencial com a interação entre os elétrons você tem uma blindagem que tem um efeito bastante grande no cálculo da energia de ligação dos elétrons e também quando você leva em consideração a associação das funções de onda você tem uma quebra de degeneracência que vai resultar aqui no desdobramento dessas energias então você pode perceber que isso é um problema bastante complicado não só do ponto de vista numérico mas também do ponto de vista de combinatório de combinar as funções de forma apropriada é por isso que existe o método de Hart-Trifock o método de Hart-Trifock é um método computacional que prove uma solução numérica para as funções de onda e para as energias dos estados e que se baseia num princípio de aproximações sucessivas como a gente não consegue separar a função de onda quando a gente adota um potencial de interação eletro-eletro o que a gente faz aqui é basicamente usar as soluções do átomo de hidrogênio como ponto de partida e fazer uma suposição de que o elétron cada elétron vai interagir com o núcleo e com os outros elétrons mas na forma de uma nuvem de probabilidades uma nuvem de carga uma nuvem de probabilidades que vai se converter numa nuvem de carga onde a gente consegue calcular o potencial dada a lei de Coulomb mas essa nuvem é dada pelas soluções que a gente obteve do átomo de hidrogênio então o que a gente faz é justamente pegar as nuvens de probabilidade inicialmente do átomo de hidrogênio e calcular o potencial como se fosse usando a lei de Gauss então se você for se lembrar da lei de Gauss para uma esfera maciça você tem uma solução para quando o raio é menor do que a esfera e outra solução para quando o raio é maior que a esfera então a gente vai ter que ver uma solução desse tipo para as nuvens de probabilidade que nós convertemos em nuvens de carga e para uma 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 um guia de que a gente está fazendo isso corretamente quando o r tende a zero a gente tem que encontrar o potencial de Coulomb para o núcleo sem habilidade mas quando a gente vai para r infinito a gente tem que achar um potencial para uma única carga sendo que nesse núcleo estaria faltando um elétron que seria o potencial sentido pelo último elétron do átomo então seria algo desse tipo aqui onde ele sente apenas a carga do núcleo menos a carga dos outros elétrons então você pega inicialmente as soluções do átomo de hidrogênio popula os estados seguindo o que a gente viu na aula passada um elétron para cada estado e populando os estados em ordem crescente de energia calcula o potencial usando a lei de Gauss e aí você tem que não só levar em consideração a distribuição radial como está expressa aqui para cada um desses estados aqui para primeira camada segunda camada terceira camada mas também para todos os outros estados de momento angular então você teria para os estados de L igual a zero uma distribuição esférica como essa daqui por exemplo para 4, 0, 0 mas para outras configurações de momento angular você teria outras distribuições diferentes e aí dá para ver aqui que cada uma dessas funções vai contribuir de forma diferente então isso tem um impacto importante na definição das energias então dado que você calcula esse potencial você resolve a equação de Schrodinger novamente usando esses novos potenciais e calcula a energia dos estados se a energia dos estados for muito diferente da energia do que foi calculada para o átomo de hidrogênio você repete esses passos novamente só que agora usando as novas funções de onda que já não são mais a do átomo de hidrogênio mas seriam as corrigidas e você vai repetir esse processo até o ponto em que a energia nova calculada para os estados não tenha uma diferença muito grande da energia obtida na interação anterior então basicamente o que se espera aqui é que seja um processo convergente conforme você vai atualizando o potencial atualizando as funções de onda você espera que haja diferenças cada vez menores até que você atinja um determinado nível aceitável de erro e aí você para o processo é importante que em cada interação a gente adote o critério de população dos estados a gente deve popular os estados novamente a cada interação não deve mantê-los fixos mas você deve atualizar para cada interação desse processo justamente pelo fato de que você tem contribuições de momento angular que tem funções de onda que não são esfericamente simétricas então elas vão contribuir de forma diferente para a atenuação do campo que é sentido pelos outros elétrons e isso tem um impacto muito importante a respeito da distribuição dos elétrons no átomo isso porque vai acontecer esse efeito de que em alguns elementos da tabela periódica aqui você vê que nesse eixo aqui o número atômico está crescendo vai acontecer esse efeito de que a camada 4S tenha uma energia inferior à camada 3D a subcamada 3D então por que que isso acontece justamente porque nesse caso de você adicionar a camada 4S que tem uma distribuição esfericamente simétrica ela vai ter um impacto nessa distribuição do elemento do elétron que está na subcamada 3D pelo fato de que esse cara aqui não tem uma distribuição simétrica então esse elétron vai sentir a presença do novo elétron que está na camada 4S aqui e vai ter um impacto nessa nessa distribuição essencialmente a distribuição do elétron na camada 3D ele vai se estender para regiões mais distantes do núcleo comparado com a 4S e esse elétron da camada 4S vai blindar o campo do núcleo para esse elétron da camada 3D então esse cara aqui vai estar mais fracamente ligado o elétron que está na camada 3D está mais fracamente ligado que na 4S isso vai acontecer vai permanecer até a hora que você começar a inserir os elétrons na camada 4P que esses também vão contribuir para a blindagem e aí a energia conforme você vai aumentando o Z vai voltando ao que se esperaria normalmente então isso é extremamente importante a gente ter em mente que a distribuição angular ela tem impacto na energia justamente porque a distribuição de probabilidades resulta numa nuvem de carga que afeta de forma diferente a blindagem do núcleo e aqui é a figura que a gente usou em algumas aulas passadas para mostrar essa distribuição de probabilidades onde a gente pode imaginar que para determinadas regiões onde você tem menos nuvem de probabilidade deve haver uma atenuação do campo ou do núcleo diferente então cada configuração de momento angular deve contribuir de forma diferente e isso resulta naquele diagrama que vocês devem provavelmente ter visto no ensino médio que mostra esse triângulo que dá a sequência que os estados são populados então o que você deve fazer é sempre seguir a orientação da seta então os elétrons primeiro preenchem a camada 1s depois preenchem a camada 2s em seguida 2p 3s aí vai para 3p 4s aí vai para 3d veja que a 3d que está depois da 4s depois a 4p aí vem a 5s aí vai para 4d e assim por diante então esse diagrama que a gente aprende no ensino médio para fazer a configuração eletrônica dos átomos ela vem justamente desse efeito da atenuação do campo do núcleo na energia de ligação dos elétrons e a gente consegue determinar essas energias com uma acurácia bastante boa usando o método de Hartford-Flock usar esse método está fora do escopo desse curso totalmente mas é importante a gente saber que ele existe porque ele é muito importante para aplicações de física atômica aqui um adendo de como a gente faz a notação para configuração de distribuição eletrônica de um átomo então basicamente a gente escreve um número representando a camada a letra representando a subcamada e quantos elétrons estão ocupando aquela subcamada então para o caso do átomo de hidrogênio a gente representaria a distribuição eletrônica com apenas esse termo 1s1 porque você tem um elétron na subcamada s da camada 1 já para o hélio a gente representaria como 1s2 porque você teria dois elétrons na subcamada s da camada 1 indo para o átomo de lítio a gente representaria a distribuição eletrônica dele como 1s2 2s1 porque ele teria um elétron na subcamada s da camada 2 e dois elétrons na subcamada s da camada 1 para o caso do berílio 4 seria 1s2 2s2 representando dois elétrons na subcamada s da camada 2 dois elétrons na subcamada s da camada 1 para o boro 5 seria 2s2 2p2 2p1 um elétron na subcamada p da camada 2 dois elétrons na subcamada s da camada 2 dois elétrons na subcamada s da camada 1 existe uma anotação mais curta que é justamente a gente identificar que esse termo aqui é a distribuição eletrônica do berílio então a gente poderia representar dessa forma aqui berílio 4 entre colchetes para você saber que a distribuição do boro parte da configuração eletrônica do berílio mais um elétron na subcamada p da camada 2 então é muito comum a gente ver a distribuição eletrônica denotada dessa forma aqui na lista de exercício tem um exercício para fazer a distribuição eletrônica de alguns átomos e aí para praticar eu sugiro que vocês façam nessa forma expandida aqui então calculando a energia dos estados com o método de Hartford-Fock a gente teria a condição de ranquear todos esses estados quânticos de forma que a gente conseguisse produzir a ocupação desses estados com os elétrons o que a gente tem que lembrar é que para cada um desses estados aqui representados por essas retinhas azuis a gente consegue colocar dois elétrons um com o spin para cima outro com o spin para baixo é importante a gente identificar isso porque como a gente diz que só pode ter um elétron por estado quântico e o estado quântico aqui nesse caso estaria atrelado à energia mais a informação do spin então para todos os efeitos a gente teria dois elétrons ocupando a camada S1 um S aliás justamente porque tem um elétron apontando para cima e outro elétron apontando para baixo daí vem a gente discutir um pouco a tabela periódica por que que a gente vai discutir a tabela periódica agora justamente porque a população desses estados quânticos vai nos dar uma grande informação a respeito de como os elementos se organizam na tabela periódica uma série de propriedades fisico-químicas são definidas pela distribuição eletrônica e os átomos vão pertencer ao mesmo grupo químico se eles tiverem as mesmas propriedades químicas e as propriedades químicas são dadas pelos elétrons mais externos então o que a gente identifica é que na tabela periódica como proposta por Mendeleev essa aqui é a foto do Mendeleev ela se organiza de forma a colocar na mesma coluna os elementos químicos que tenham a mesma propriedade química na época do Mendeleev ter a mesma propriedade química significava o mesmo tipo de reação com o átomo de oxigênio é importante a gente frisar que o Mendeleev não foi o primeiro a propor um tipo de tabela periódica que seja parecida com a que a gente usa hoje e também não foi a única forma de organizar os elementos que o próprio Mendeleev produziu ele no seu livro produziu diversos tipos de tabela periódica organizando os elementos de diferentes maneiras essa forma como a gente divide hoje é a mais famosa e mesmo essa ele não foi o primeiro mas certamente ele foi o mais influente foi aquele que conseguiu espalhar melhor a ideia então ele recebe o crédito por isso então na tabela periódica como o definida por Mendeleev nas colunas você tem elementos químicos que tem a propriedade química semelhante isso significa que em termos do que se sabe hoje de que esses elementos tem o mesmo número de elétrons de valência o mesmo número de elétrons na última subcamada então o que a gente espera é que nas colunas da tabela periódica a gente tenha sempre a última subcamada igual as linhas horizontais elas representam os períodos e é isso que é importante a gente estudar na tabela periódica nesse curso que é a gente conseguir identificar esse padrão na tabela periódica relacionando a posição dela do elemento na tabela com a configuração eletrônica conforme a gente vai preenchendo os estados quânticos isso porque o número de elementos que cabem numa camada está relacionado com o número de estados quânticos disponíveis então por exemplo na quarta linha da tabela periódica você tem primeiro sendo preenchido a subcamada 4S que tem dois elétrons que pode comportar dois elétrons depois você tem o preenchimento da subcamada 3D que pode compor com dez elétrons em seguida a camada 4P que pode conter até seis elétrons então isso define quantos elétrons tem naquele período quantos átomos tem naquele período então como a última subcamada é que define a propriedade química basicamente é ela que vai definir quem são os elementos que estão na mesma coluna então olhando um pouco aqui a tabela periódica a gente vai olhar isso mais a fundo mas aqui a gente teria átomos sempre com o último elétron na camada S esses elétrons aqui tem a propriedade de estar fracamente ligados ao núcleo depois o último elétron na camada completando a camada S e do outro extremo a gente teria os gases nobres que estariam com a sua última subcamada totalmente repleta então eles seriam de difícil ionização a gente já vai ver porquê e aqui nessa penúltima coluna seriam aqueles átomos que necessitariam apenas de um elétron para completar a sua última subcamada e também tem as terras raras que a gente não pode esquecer e elas estão sempre associadas a fortes propriedades magnéticas e a gente já vai ver porquê uma coisa importante da gente estudar aqui nos átomos multieletrônicos é justamente essa dependência da energia de ligação com o número atômico isso porque conforme você vai adicionando elétrons nos estados quânticos cada um com uma configuração de distribuição de probabilidades diferentes você tem impacto no próximo elétron que vai popular a eletrosfera quando você vai para o elemento seguinte na tabela periódica então o que acontece por exemplo aqui a gente tem um pontinho representando a energia de ionização do átomo de hidrogênio quando você vai para o átomo de L você teria um elétron finalizando essa última subcamada que comportaria até dois elétrons então o que acontece é que esses dois elétrons na sua interação fazem com que a energia de ligação do hélio seja maior isso aqui é importante você está finalizando uma subcamada você está basicamente completando a nuvem de forma a produzir uma distribuição eletrônica mais compacta lembra que você teria associado aqui a configuração de cinglete então na configuração de cinglete você teria funções de onda do tipo simétrica que teriam tendência a se ajuntar então quando você adiciona mais um elétron para ir para o átomo de lítio o que acontece é que esse elétron adicional vai sentir uma forte blindagem dos outros dois elétrons que você tem no átomo de hélio e ele vai estar fracamente ligado ao núcleo então a energia de ligação dele despenca aqui para baixo então isso tem uma uma conclusão importante aqui que justamente os elétrons da subcamada meio que se completam produzindo uma blindagem bastante forte ao núcleo de forma que o novo elétron seja fracamente ligado ao núcleo conforme você vai adicionando mais elétrons para ir para átomos mais pesados aqui com maior número atômico o que vai acontecendo é que você vai novamente aumentando a energia de ligação aos pouquinhos e isso tem a ver com a distribuição das probabilidades que se refletem em distribuição de carga então basicamente o novo elétron ele sente a blindagem dos anteriores e vai produzindo uma configuração mais compacta vai se aproximando mais do núcleo e vai gerando uma energia de ionização cada vez mais alta a gente pode ver isso aqui analisando o raio atômico então veja que do hélio para o lítio houve um grande aumento do raio atômico e depois mesmo você adicionando mais elétrons não é que o átomo vai ficando mais gordinho mas ele vai ficando cada vez mais estreito então o átomo vai reduzindo o seu diâmetro externo justamente porque você vai produzindo impacto sobre cada uma das distribuições eletrônicas então voltando aqui nessa fase de transição o que está acontecendo é que a energia de ligação do último elétron que você coloca no átomo conforme você vai aumentando o número de prótons no núcleo vai aumentando devagarzinho até que você chega no neônio note que é interessante a gente fazer uma correlação entre esses elementos aqui que teriam uma energia de ligação maior com a sua respectiva posição nesse gráfico de raio atômico então tem aqui o hélio o neônio o argônio o criptônio xenônio que teriam os menores raios atômicos e ao mesmo tempo são os mesmos elementos que tem a maior energia de ligação então são os átomos que são mais compactos quando comparado com seus vizinhos e ao mesmo tempo são aqueles que tem a maior energia de ionização são aqueles que são mais difíceis de se ionizar e são justamente os átomos da linha dos gases nobres com exceção do mercúrio que está aqui de enxerida mas aqui tem o xenônio e o radônio veja que novamente depois do neônio a energia de ionização quando vai para o sódio ela despenca novamente porque esse novo elétron ele vai estar fracamente ligado dado essa compactação da nuvem eletrônica que tem no neônio e depois do sódio quando você vai indo para números atômicos maiores a energia de ionização volta a aumentar então aqui a gente percebe esse movimento periódico e é isso o que a gente vai observar quando a gente olhar a tabela periódica enquanto o sódio vai estar no extremo da linha o argônio vai estar no outro extremo e esse comportamento se repete para um número atômico maior do que 18 então a energia de ligação ela vai de um mínimo para um máximo e despenca justamente porque você adiciona um único elétron que vai estar fracamente ligado ao núcleo e a gente vê esse efeito de que um elétron vai estar fracamente ligado também no raio atômico depois do argônio vai para o potássio tem só um elétron na última subcamada e esse cara vai estar bem afastado do núcleo porque ele vai estar sentindo um potencial efetivo menor dada a blindagem dos elétrons anteriores então aqui tem uma tabela periódica interativa desse site pTable onde a gente pode analisar essas coisas que eu estou dizendo dentro dessa tabela interativa bom então nós estamos aqui no site pTable é um site que tem uma tabela periódica interativa muito interessante eu uso ela a várias finalidades ela compila diversas informações a respeito dos átomos da tabela periódica então aqui em cima nós temos algumas abas onde a gente pode encontrar algumas propriedades da tabela periódica e mostrar essa tabela em diferentes cores pode depender da propriedade que você tiver mais interessado tem também uma tabela que mostra as distribuições eletrônicas os isótopos e os compostos mais prováveis na aula de hoje que a gente se interessa é sobre as distribuições eletrônicas e é o que eu quero discutir com vocês olhando esse site eu sugiro que você acesse a tabela explore ela um pouco para você entender melhor o que acontece nesse caso das distribuições eletrônicas o site pinta a tabela periódica com quatro cores essa rosa depois a verde o cian e esse lilás e basicamente ele pinta dessa cor justamente porque ele está distribuindo nos blocos SPDIF eu espero que com essa explicação aqui você veja a tabela periódica de uma forma diferente porque aqui seriam os elementos que estão com suas distribuições eletrônicas sendo finalizadas com átomos sendo finalizadas com elétrons nas últimas subcamadas do tipo S aqui seriam os átomos com a sua última camada na subcamada do tipo P aqui os átomos com a última subcamada do tipo D e aqui os átomos com os últimos elétrons na subcamada do tipo F então você que eventualmente se perguntou sempre de por que que as linhas dos elementos das terras raras é separada ali da tabela periódica a resposta está aqui porque os elétrons das últimas da última subcamada eles estão preenchendo a subcamada do tipo F então o que a gente pode ver é que a tabela periódica evidentemente ela é organizada em função do número atômico mas quanto maior o número atômico maior é o número de elétrons que esse átomo pode comportar então a gente tem aqui a primeira linha a primeira linha você pode comportar até dois elétrons porque você tem o hidrogênio mas quando você começa a abrir a camada a segunda camada você pode ter o preenchimento da camada n igual a 1 aliás da camada n igual a 2 com o l igual a 1 ou l igual a 0 então aqui você teria os 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 átomos com elétrons preenchendo essa última subcamada então o que a gente vê aqui nessa tabela periódica é justamente cada uma das subcamadas sendo preenchidas e uma coisa interessante seria a gente olhar aqui qual é o orbital do último elétron então se a gente passar o mouse na primeira coluna a gente tem aqui o hidrogênio o lítio o sódio potássio rubídeo césio e frâncio então o que a gente observa é que esse último elétron ele tem sempre os orbitais com simetria esférica e se você olhar aqui na distribuição de elétrons você vai ver que na última na última subcamada da primeira coluna é sempre um elétron sendo adicionado ali na coluna rosa então o que a gente observa é justamente que esse último elétron a última subcamada dessa coluna é sempre aquele ali é sempre aquele com o spin para cima nesse último nesse bloco do tipo S se você passar o mouse na horizontal o que você vai ver são os elétrons ocupando os estados em termos de energia crescente uma coisa interessante de a gente observar entre o escândio e o manganês é que primeiro os elétrons com o spin para cima preenchem a camada 3D só depois é que começam os elétrons com o spin para baixo a popular esses estados justamente por causa do acoplamento spin-órbita que produz uma pequena diferença da energia e portanto uma preferência na hora de popular os estados com os elétrons depois a gente entra no preenchimento da camada 4P e novamente os elétrons com o spin para cima vão preenchendo essa subcamada primeiro e depois entram os elétrons com o spin para baixo então aqui a gente percebe que na primeira linha nós só temos dois elementos depois aparecem mais elementos por causa da abertura da segunda camada com possibilidade de número quântico orbital na terceira camada essa situação se repete porque não há abertura de novos estados do tipo D mas na camada 4 você tem a abertura de uma nova subcamada que comporta esses elementos aqui do meio e justamente aqui nessa linha linha 6 é que você teria a abertura dos estados do tipo F então você teria na linha 6 muito mais elétrons muito mais átomos possibilidade de átomos do que nas outras linhas uma coisa interessante a gente notar é que nessa linha das terras raras você pode chegar até ter 7 elétrons com spin para cima todos eles com spin para cima o que confere a esses elementos uma propriedade magnética muito importante são elementos com propriedade magnética muito acentuada justamente porque eles tem muitos elétrons com momento magnético intrínseco todos apontados na mesma direção acontece uma coisa parecida aqui nos elementos manganês ferro cromo mas ele não é tão intenso porque por exemplo no manganês você tem 5 elétrons apontando na mesma direção de spin agora no Europa você tem 7 então você tem uma propriedade magnética para esses elementos da terra rara acentuada comparado com esses outros elementos preenchendo a camada D bom eu espero que isso aqui tenha sido útil para você entender como funciona a tabela periódica em relação aos orbitais que os elétrons ocupam no átomo e mais uma vez sugiro que você brinque com esse site aqui para entender melhor as propriedades da tabela periódica então vamos conversar um pouco agora a respeito dos estados excitados como é que se excita um átomo basicamente é você arrancando um dos elétrons da eletrosfera ou promovendo ele para um estado quântico superior mas tem uma questão a respeito dessa promoção dos elétrons que é importante então o estado excitado pode envolver uma mudança de estado de qualquer dos elétrons ou mesmo a mudança de estado de dois ou mais elétrons mesmo nos casos de apenas um elétron em que um elétron é excitado por um estado quântico superior a mudança desse elétron altera a energia dos outros elétrons então um elétron que saia do lugar ele vai produzir uma diferença na nuvem de carga que os outros elétrons sentem então você em princípio para saber a nova configuração de energia você deveria resolver a equação de Hart-Tree-Fock tudo novamente esse impacto na energia dos estados devido a ausência de um elétron no estado mais fundamental ou a presença dele no estado a estado faz com que você tenha uma variação da energia dos estados mas é uma variação muito pequena apenas para casos muito específicos é necessário recalcular tudo de novo o que a gente ganha sobre isso é que a gente tem um modelo a respeito do átomo que vem até influenciar aquela notação que a gente produz para representar os orbitais de uma notação mais compacta se referindo a um átomo anterior isso porque a gente pode considerar que os elétrons que estão mais externos eles têm um comportamento que se diferencia dos elétrons que estão mais internos aqueles elétrons que estão mais externos que estão na última camada a gente pode adotar que eles têm um comportamento muito parecido com os elétrons naqueles mesmos estados só que para o átomo de hidrogênio essa aproximação ela é melhor para os átomos que estão na primeira coluna da tabela periódica justamente porque os elétrons que estão nos estados inferiores ao último estado eles produzem uma blindagem efetiva do núcleo devido a sua distribuição de probabilidades então para átomos como lítio sódio potássio robídio césio que são os átomos que estão ali na primeira coluna o elétron que está na última camada se comporta como se ele estivesse num átomo de hidrogênio já no caso da segunda camada esse último elétron se comportaria como se ele estivesse num átomo de hélio isso dá a gente a sensação de que a gente pode considerar o átomo como sendo o núcleo mais uma eletrosfera formando um caroço digamos assim de elétrons e os elétrons mais fracamente ligados que seriam aqueles que estariam na última subcamada então esses elétrons que estão na última subcamada se comportariam como o elétron nos respectivos estados só que no átomo de hidrogênio e já aqueles elétrons que estariam nesse caroço teriam um comportamento diferente isso porque eles não podem ser promovidos para os elétrons imediatamente acima eles têm que ser ou promovidos para estados vazios mais superiores ou ser totalmente arrancados então isso produz uma diferença de ionização de energia de ionização daqueles elétrons que estão ali no caroço ou nas camadas mais internas dos elétrons que estão nas camadas mais externas enquanto os elétrons que estão nas camadas mais internas seriam excitados por radiação ultravioleta ou raio-x dependendo do número atômico aqueles que estão nas camadas mais externas seriam excitados por luz visível ou infravermelho produz um gap de energia bastante diferente no comportamento desses dois elétrons então um elétron que estivesse no nível 2 ele não pode ir para o estado do nível 3 a menos que esse nível 3 esteja livre ele teria que ir para um estado superior para átomos com número atômico grande ou seja com muitos elétrons essa diferença de energia entre o estado n igual a 2 e n igual a 1 e o primeiro estado livre lá em cima no alto dos números quânticos ela é tão grande quanto a energia para a remoção total desse elétron então essa pode ser até uma possibilidade já para aqueles elétrons que estão fracamente ligados que são aqueles elétrons que estão na última camada eles não só podem ser arrancados como eles podem ser promovidos para os estados imediatamente superiores então eles podem ser excitados com energias bem baixinhas que estariam por exemplo no espectro óptico então por isso tem esse nome de espectro óptico porque são excitados por fótons no range óptico agora a gente também tem que discutir um pouco do que se chama regra de seleção quer dizer uma vez que você arrancou um elétron de uma camada interna você produziu um átomo num estado excitado alguns elétrons os elétrons das camadas superiores eles vão tender a transicionar para ocupar esse estado de energia mais baixa a gente pode lembrar da estatística de Ferro e Dirac que os elétrons tendem a ocupar um elétron cada estado quântico mas sempre dos estados de mais baixa energia para o mais alto então uma vez que tem uma vacância num estado de energia mais baixo ou um elétron mais ligado então os elétrons dos estados quânticos superiores tenderiam a ocupar essa vacância agora qual elétron vai ocupar essa vacância que é a pergunta se você tiver vários elétrons em estados superiores qual deles vai transicionar para ocupar essa posição a mecânica quântica oferece uma resposta para isso é possível a gente calcular essa probabilidade essa probabilidade vai estar atrelada a uma integral de uma função da função de onda no estado alfa para a função de onda do estado beta sendo o estado alfa o estado inicial do elétron o estado beta o estado final na transição só que tem que ter um operador ali no meio e esse operador por caso de uma emissão de um fóton seria o operador de momento de polo elétrico então o que acontece quando você calcula essa integral é interessante a gente notar que dependendo do operador que você põe ali você tem diferentes propriedades das funções de onda que interferem nessa integral e usando esse operador de momento de polo elétrico você tem uma configuração bastante particular em que algumas configurações da função de onda no estado alfa e no estado beta produzem probabilidade nula independente de qualquer coisa quer dizer algumas transições são terminantemente proibidas de ocorrer essas transições elas estariam relacionadas às propriedades de integração das funções dos harmônicos esféricos é por isso que as regras de seleção elas se aplicam na variação do número quântico de momento angular orbital então para todas as integrais daquela função de psi alfa vezes o operador vezes psi beta elas teriam a integral identicamente nula a não ser que você tenha uma variação de número quântico de momento angular do estado alfa por beta de mais ou menos um você tem que ter essa variação para que aquela integral não seja nula é uma propriedade das funções dos harmônicos esféricos dado aquele operador então para quem tem interesse em física matemática as funções de harmônicos esféricos elas são ortogonais então quando você coloca aquele operador você acaba resultando nessa regra de seleção aqui então para relacionar isso com o momento angular de spin também tem essa outra condição para regra de seleção então para uma transição ocorrer ela tem que ter um delta L variação do número quântico de momento angular orbital de mais ou menos um com uma variação de número quântico J de momento angular total igual a zero ou mais ou menos um então aqui tem os níveis de energia do átomo de césio e setas indicando quais seriam as transições possíveis aquelas transições que são permitidas pela regra de seleção e você pode confirmar isso olhando aqui os números quânticos e vendo que essa regra de seleção são sempre essas regras de seleção são sempre satisfeitas para onde você tem essas setas aqui historicamente se dá nome a essas linhas essas séries como vocês devem se lembrar no caso do átomo de hidrogênio você tinha a fórmula de Hidberg que era o suficiente para você poder calcular a série de Lehmann a série de Paschen aqui para os átomos multieletrônicos a gente define as transições K as transições L e as transições M basicamente as transições K seriam transições para a camada K transições L seriam transições para a camada L e transições M seriam transições para a camada M mas eu vou falar disso melhor depois então o modelo atômico de Schroeder agora encontra o espectro de emissão atômica que a gente estudou no começo de Física Moderna 1 que era expresso pela lei de Mosley então a diferença de energia entre os estados que você calcula especificamente com o método de Hart-Refock eles são úteis para você conseguir calcular a energia dos estados e depois as energias das diferenças dos estados que seriam as energias de emissão de fótons e com as probabilidades de transição você poderia calcular qual seria a taxa de transição em determinada raia ou diferença de estados quânticos então pelo método de Hart-Refock a gente conseguiria chegar na expressão de Mosley mas como a gente está vendo isso qualitativamente vamos também ver essa lei de Mosley em luz do método de Hart-Refock também qualitativamente uma das coisas que a gente pode observar é que primeiro a lei de Mosley ele é uma extensão da lei de Hedberg enquanto a fórmula de Hedberg ela estabelece uma lei de relação das energias de emissão do átomo de hidrogênio a lei de Mosley faz a mesma coisa só que para todos os átomos da tabela periódica e o que a gente observa é que tem esse termo aqui que enquanto na equação de Hedberg era apenas z² no caso da lei de Mosley para as transições k você tem aqui um termo z-1² esse menos 1 estaria atrelado a um potencial efetivo blindado do núcleo já aqui no caso do Lα você tem esse termo z-7,4 ao quadrado e esse 7,4 estaria exatamente atrelado a esse conceito de atenuação do potencial do núcleo dados elétrons das camadas inferiores bom vale lembrar aqui ou vale a gente notar que aqui tem um espectro de emissão do tungstênio onde a gente observa aqui uma coisa contínua uma componente contínua mas a gente também observa esses picos e esses picos são efetivamente os fótons que são emitidos nas transições dos estados quânticos e aí é uma coisa importante porque são esses tipos de medida aqui que confirmam o modelo de Schrodinger porque os cálculos com o método de Hart-Refock reproduzem muito bem as energias de cada um cada uma das transições dos átomos na tabela periódica então aqui eu vou usar esse modelo que nos remete ao modelo de Bohr o átomo de hidrogênio mas a gente sabe que é um modelo ultrapassado mas vai ser útil pra gente ter uma visão pictórica do efeito de excitação e de desexcitação do átomo então aqui basicamente a gente tem os elétrons agrupados em então aqui basicamente a gente tem os elétrons agrupados em camadas a camada K a camada L a camada N e cada uma dessas camadas com o seu número de máximo de elétrons comportados então basicamente no caso de uma excitação seja ela produzida por um elétron por um próton ou por um fóton que pode vir aqui da energia para um elétron de uma camada interior e produzir uma vacância aqui então um desses elétrons das camadas superiores tenderia a substituir esse elétron que está ali aqui e cada um dos elétrons das camadas superiores tem uma probabilidade associada para transicionar para essa vacância e isso estaria ligado a probabilidade de excitação que a gente comentou agora há pouco e esse é um efeito quer dizer você pode produzir essas vacâncias em qualquer lugar e você pode ter diferentes tipos de transição então produzindo uma ionização na camada K você poderia ter transições da camada L para a camada K ou você poderia ter transições da camada M para a camada K então aqui já enquanto a primeira geraria o que se chama de K-alpha a emissão K-alpha isso é um termo de espectroscopia o segundo caso geraria a emissão K-beta então no laboratório de física moderna quando você vê o espectro de emissão de raio X você vai ver o pico K-alpha e são os fótons gerados na transição de elétrons da camada L para a camada K e os K-betas são fótons gerados na transição dos elétrons da camada M para a camada K teriam também em alguns casos a observação de raio X que se chama em espectroscopia de transições L-alpha que são aquelas que são elétrons da camada M preenchendo vacâncias na camada L então quando a gente olha um espectro de emissão de raio X ele tem dois componentes uma contínua e uma discreta essa contínua ela vem do fato de que por produzir ionização você produz elétrons livres no material e esses elétrons podem ter qualquer energia porque eles estão livres então eles produziriam um espectro de interação com o potencial nucleário que seria contínuo mas os espectros discretos seriam informações a respeito da distribuição eletrônica na eletrosfera do átomo e cada átomo teria uma assinatura diferente como você pode ver aqui as transições K do carbono até o sódio você tem diferentes energias para cada elemento você pode ver que a partir do do enxofre mais ou menos a gente vê um piquinho pequenininho se sobressaindo aqui então esse mais alto é o K-alfa e esse mais pequenininho aqui é o K-beta então depois do cálcio viria o escândio depois o titânio e assim por diante mas aqui nessa figura a gente separa justamente porque nessa região do escândio já começam a aparecer as transições L que estariam aqui que teriam mais baixa energia mas uma coisa importante de se notar é que as transições K elas tem um espaçamento maior do que as transições L justamente porque esses elétrons que estariam transicionando para camadas mais externas especificamente a camada L eles sentiriam um potencial atenuado do núcleo então para eles o potencial é menos a diferença entre o do potencial que eles sentem é menos evidente é menos pronunciada do que os elétrons das camadas mais internas então é mais fácil diferenciar os fótons quando eles estão aliás é mais fácil diferenciar o átomo que originou aquele fóton quando eles são gerados por transições mais internas do que mais externas então aqui tem mais algumas transições L de elementos mais pesados onde a gente também observa a formação aqui já das transições M então para a espectroscopia para a caracterização de materiais esse tipo de informação é extremamente útil mas também as energias desses fótons elas vêm a corroborar os cálculos feitos com o método de Hart-Tree-Fock aqui mostrando para os elementos ainda mais pesados da tabela periódica algumas transições M então note que aqui as diferenças das transições são menos acentuadas do que as da camada K justamente porque na camada M o potencial é blindado as diferenças são menos pronunciadas do que nas camadas mais internas então chegamos ao fim dessa aula de hoje como resumo nós vimos que o princípio da exclusão e o conceito de espinha são fundamentais para a gente entender a formação da tabela periódica de algumas propriedades dos átomos multiletrônicos vimos também o conceito de que os elétrons das camadas mais internas podem ser interpretados como sendo uma espécie de um caroço coeso porque são difíceis de serem ionizados antes de serem removidos e que os elétrons mais externos são mais fracamente ligados e em algumas circunstâncias eles podem até ser aproximados pelas funções de onda do átomo de hidrogênio essa é uma aproximação que é mais mais fiel para os elétrons que estão na primeira coluna da tabela periódica também nós vimos que os elétrons quando você incorre numa ionização de uma camada mais interna eles tendem a preencher essa camada cada transição teria em si uma probabilidade mas que algumas são proibidas dadas as propriedades dos harmônicos esféricos a gente viu que as camadas mais externas tem energia de ligação mais baixa então a gente chamaria as interações com esses elétrons de espectro de espectros óticos e que os átomos multieletrônicos constituem um sucesso bastante importante da mecânica quântica quando as conclusões que a gente consegue tirar a respeito dela explicam muito bem quais são as características químicas dos átomos da tabela periódica então esse é um grande sucesso do modelo de Schrodinger conseguir explicar todos os átomos que são conhecidos pelo homem então na próxima aula nós vamos começar a ver as ligações morculares como se dá a interação entre os átomos e quais os tipos de ligação que podem ocorrer então vejo você na próxima aula até mais até mais a próxima aula